Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que pode ser tanto na nossa vida, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com todos os nossos amigos e em modo geral. E também na nossa vida espiritual. Essa palavra é gratidão. Ser grato pelas pequenas coisas que cada pessoa faz por nós. Cada gesto, cada atitude, isso conta muito em nosso coração. A gente se sente grato, a gente se sente importante para aquela pessoa. A gratidão, ela é tanto bom para quem faz algo e para quem agradece. Para quem faz, se sente bem em ajudar. A pessoa que recebe também sente, ela sente importante na vida daquela pessoa e se sente grato. E quando você agradece, você também se sente bem. Do mesmo jeito que aquela pessoa te fez algo. E quando você agradece, aquela pessoa também sente valorizada. É isso. Temos que ser grato a todas as pessoas. Agora, eu quero falar também, e é muito mais importante. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Eu não conseguia nem respirar. Eu tive que ter auxílio de oxigênio. E quando, naqueles momentos, você vê quão importante é o oxigênio para a nossa vida. Quanto mais a gente dá valor para essa substância, esse elemento tão importante em nossa vida, o oxigênio. E você poder respirar, sem a ajuda de nenhum aparelho, é maravilhoso, não é? E foi isso. E Deus nos dá o oxigênio para nós respirarmos. Só que também, o que Deus fez por nós, foi algo muito maior. Maior do que uma cura. Maior do que um livramento. Um livramento de morte, um livramento. Deus, o que nos deu, é algo maior do que isso. Deus nos deu a salvação. A salvação é algo mais precioso que uma pessoa pode receber. Não existe nada, 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 nenhum presente em nossa vida que seja maior ou esteja perto de igualdade que a salvação que Deus nos deu. Pois, um coração grato, deve ser uma realidade do povo cristão. Porque quem reconhece que é salvo através do sacrifício de Jesus, sabe que não fez nada para merecer essa recompensa. Mas que recebeu através da graça de Deus. E saber isso, deve brotar gratidão em nós. A cada manhã que se inicia, o teu coração tem que brotar aquela gratidão. Falando, obrigado, meu Deus. Obrigado por ter me tirado de um lugar de perversidão. Isso significa que deixaremos de pecar? De forma nenhuma. Estamos nesse mundo sujeito ao pecado. O mundo é pecaminoso em si. Atitudes, pequenas atitudes fazemos pecar. Mas Deus está conosco. Ele nos perdoa. Quando pedimos, perdão a Ele com sinceridade. E nos comprometemos em deixar de pecar. Temos que lutar com todas as nossas forças. Todos os dias contra esse. Contra qualquer pecado que cometemos. E seja grato. Porque se você está pedindo perdão, é porque Deus concedeu graça. Agradeça todos os dias da sua vida por isso. Por tudo. Eu não sou muito bom para falar disso. Eu não sou pastor. Eu não sou... Eu não sou nada. Eu apenas... Quero servir a Deus com sinceridade. E reconheço tudo o que Ele fez em minha vida. E espero que você reconheça também. Eu quero deixar alguns versículos aqui para vocês. Primeiro, eu quero deixar este. Em Salmos 92, versículo 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Quero deixar também... Este aqui é um dos versículos que eu mais gosto. Quer dizer... Um dos que... Que me faz pensar mais. Quando algo nos dá errado ou algo nos dá certo, Temos que agradecer tanto com o bem quanto com o mal. Seja este versículo aqui. Dêem graças em todas as circunstâncias. Em algumas traduções, está escrito em tudo, dêem graças. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça. Bater o dedo no pé da mesa, agradeça. Agradeça também se algo bacana aconteceu com vocês. Porque a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja cumprida. E é isso pessoal, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e reflitam bastante nessa palavra. Gratidão é a palavra de hoje. Até a próxima pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e até mais.